Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas grupos Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah 3, 2, 1 Mota versus LC, semifinal, Mota começa E quem quer uma semifinal? Cabulosa grita sangue! Sangue! 3, 2, 1 Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Demorou, demorou, demorou Uh, uh, uh Pra matar o LCD Que o LCD O melhor de rima que cê tem aqui no LCD Cê não entendeu mano Faço minha rima agora acredita em tempos de LCD ou ainda diva é nóis na fita Esse é o Mota e o sangue dele é o que tem restado Ali é o melhor no LCD e aqui É o pior do nosso estado Cê tá ligado mano? Eu faço esse freestyle mano Eu sou bandido mau Nesse vídeo eu te provo minha referência e te mato dentro do Caminal Fazendo uma rima na moral No Cat Me Eu tô tipo o Chris Brown E tu não consegue mano A rima que tá no plano Mota é tipo o Chris Brown Você não tá para o mano Só que na rima amigo eu te atropelo de Opala Sai dessa sala Você é tipo o Chris Brown Bate na mini da pala Na moral você não manda bem Porque na rima você não é nóis O LC te espanca você é o Chris Brown E eu sou o Chris Cross Na verdade eu falei de musicalidade Você não é o Chris Cross Rick Ross na habilidade Tu não faz minha rima então Faça um verso agora meu mano assine Que não é que final Então canta um gringo Você fala de é nóis você é tipo o Rick Ross nessa disciplina Pena amigo que cê não puxou o peso dele na rima Cê tá ligado meu mano? Você não é tipo o Rick Ross do improvisado? Cê tá tipo o mano do feat do Emin Aposentado Mano do feat do Eminem Faço já deu para perceber Que você quer ser o Eminem Então apanha pro MGQ Para mano que eu faço a rima Porque não consegue agora aqui no free MGQ porque você é Machinigang Tem que só vai pegar a referência Quem dá uma estudada Eu não fecho com MGQ Porque eu fecho mano eu sou da pra viada Cê tá ligado meu mano? Meu mano eu já faço esse belo Eu sou tipo o MGQ MCCQI MCMF Plow 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 Caracuzão Que batalha meus amigos Aulas aulas e aulas Por favor Você é muito agitadinho Eu sou muito agitado mano E na escola os caras chamam de Manos Quem ganhou o primeiro round? Mota que atapou um lc que respondeu Valendo! E ae? Chanda 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 Flou pesado Que flou pesado esse do Mota Putz BDA208 Marcia Não dá pra saber quando é que eu tá em casa no nome BDA208 WN Técnico de informática confirmado Caraca Caraca É o Daniels! Oficial! Tamo junto Batalha da aldeia WN já fale pesadíssimo Tamo junto Maria Eduarda É nóis mano Obrigado de coração aí Eu assim mexer com parte da WN BDA208 WN BDA208 WN Chama o Roots Meteu o bloquinho Lc no primeiro round Fala tudo 1 a 0 Lc ok Quem terminou começa Lc Vai pra cima Lá você tá prendendo uma pia Chama DJ Notice Uau Geral vem da energia que esse round vai ser sinistro pra caralho Tá ligado? Qual que é o grito? É aquele lá de nós Já sabe Quero ver Quero ver SANGUE SANGUE Eu quero ver Eu quero ver SANGUE SANGUE Uau Lc tá rimando tipo Jonga Te mataram feat é boi Você é o Rick Royce Te mato tipo Fat Joy Mandando rima é assim Meu mando eu mando no legado Fazer flow é fácil pra mim Pra você não porque não tem respirado Não tenho respirado Faço uma rima agora na track Cê não ganha de mim falando de Fat Joy Tá louco de linha ou tá louco de back? True Eu que te mato filho Faço a rima agora é o engatilho O Lc Toda acelerada Eleitor do Bolsonaro Se perde dentro dos tiros Não me perdo tipo dentro do tiro Meu mano eu sou tipo Rick Não tô louco de back Eu tô louco de track Eu tô louco de pique Cê tá ligado meu mano agora você tá ligado Tô louco de rap inspirado Só que a boca do gordão eu tenho calado Esse é decorado Faço verso Mostro agora que eu tô ligeiro Vou mandar um recado pros falador Que bique truta não é só isqueiro Ha! E cê não vai ganhar de mim Uh! Nem preciso usar os dois versos que eu tenho Pra causar seu fim Uou! Minha bique te deixa afogado Tipo Iceberg com El Nabil Se minha bique fosse um isqueiro Eu ia botar fogo nesse pavio Você não entende o meu mano porque Da rima agora eu te chuto Meu isqueiro mano tá astuto Eu sou do isqueiro do pavio curto Do pavio curto Nesse pavio truco Não consegue mano Que hoje é chave Chimando pra Acapulco Volte no replique Cê falou que é Rick Sem sorte Não adianta Tô nascique Te apresentando a morte Só que Da rima pesada Cê sabe O LC e as mina é a luna Eu vou pra Acapulco Estilo tropical E ainda fecho o feat com a luna Cê tá ligado mano É isso que eu faço Fecho o feat até com a Anitta Nessa rima meu mano Cê sabe que o LC já te explica Mano eu sou filósofo nessa fita Não há quem explique Pode fechar seu feat com a Anitta Eu fecho o feat com a Anitta Não consegue mano a rima agora Vou assim de assassina Que eu falei de Onite Ou de Anitta Nossa diferença é nítida Caralho Tá maluco papai Votação balando na telinha Meu parça aqui LC Parça LC Parça LC Atacou Meu parça Mota Respondeu Então mano É um minutinho pra você decidir Ok? Bora Bora Segunda plateia No segundo round Agora é lá Lauro Fala comigo Quem levou o segundo round pra pára? Lauro Eu ouvi Pra ele foi LC Agora JP decide Terceiro round na casa É isso Vamos Terceiro round Impa É isso que começa É isso que começa Chega a subir Chega a comer assim ó Vai Toma 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 se você tem amazon prime você tem aquele aplicativo de assistir filme de pô você sabe né o amazon lá você consegue se inscrever gratuitamente em qualquer canal da twitch então escolhe aqui a nossa plataforma para se fortalecer demorou chama a paixão mostra a segunda bater na internet e agora que é o lauro não não é você que foi o último votar e você é o primeiro agora é lc foi jp internet foi com o hotel lauro tá lascado pai você decidiu o seu nome para a pílpia eu saí do fundo do pússio agora eu tô subindo tipo astronauta eu saí do fundo do pússio agora eu tô vencendo toda a batalha eu saí do fundo do pússio agora eu tô subindo ficando em alta eu saí do fundo do pússio agora minha conta cai grana alto quero uma corrente no pescoço quero uma corrente no meu pússio ela pensa que eu tô tra...